Vamos se fechar a terra, tudo o que vem é o simão, tudo o que vem nao é o simão. Vai ganhando, vamos se fazer o primeiro e vizinho, mano, mas está aí para nós o que vai ser concretizado. Vai dar briga de vocês, que é o que está acontecendo. E aí, galera! Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL